Música E vamos se preparar pra grande roma Pra direita Vai ser E olha a chuva É mentira em geral Aplausos Aplausos É mentira em geral Aplausos 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 E vivos alunos, vivos pais, vivos professores e vivos no computado. E um grande grande pra que eu prestar, pessoal. E vamos trocar de paz. E trocar de novo. E vamos trocar de novo. Cada um do seu par, minha gente. E vamos ver a fogueira, pessoal. E vamos trocar de novo. 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 Agora ele foi promosada, Bárbara usamos a palavra, obrigada! Um prazer com o Adminha Jardim 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 Quem é tão feliz que vai ser pra mim? Hoje muito tempo acordado, Já cansado de tanto sombrei Esta noite eu dormi um pouquinho, Sonhei com você Um prazer apareceu no meu quarto, E sorrudo perteneu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção De novo, a tanta paixão que pediu Um daninho que fez me cair De novo, você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De novo, que saudade De novo, que saudade E o louco desapareceu Quem sabe como Quando acordei ante o fim E desespero Minhas águas olhadas A glória O meu prazer Seu beijo de maravilhoso Ganhar com você Amor, quando é triste acordar E não te ver E eu quero o José Fico Internamente guardado a jogo do Brasil E eu quero o José Fico Quando a paixão recolhia No daninho de felicidade Resoluto você dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no fundo E o ombro desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no fundo E o ombro desapareceu Quando acordei no último desespero Minhas páginas plantaram a flor 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 Minhas páginas plantaram a flor